O governo promete apoiar o Centro São João de Deus com fundos para atender os pacientes com problemas mentais em La Clube do município de Manatuto. O assunto foi apresentado pela vice-primeira-ministra e ministra da Solidariedade Social e Inclusão, Armanda Berta dos Santos, durante a visita ao Centro São João de Deus de La Clube em Manatuto. A governante promete apoiar o Centro com fundos de mais de 70 mil dólares americanos do Orçamento Geral do Estado de modo a melhorar o atendimento aos pacientes com distúrbios mentais. Na ocasião, o responsável do Centro São João de Deus, Elvis do Rosário, pediu ao Ministério da Saúde que disponibilize equipamentos que é preciso atender os pacientes. Relativamente ao pedido, a ministra de Saúde Odete Bela disse solucionar a questão. Entretanto, o Centro São João de Deus está a atender mais de 10 pacientes com problemas mentais, compostos por 6 homens e 5 mulheres. Frans da Costa na reportagem.